Eu não temo o mal Que pode me atacar Cristo está comigo pra sempre Na hora da angústia Eu clamo o Seu nome Jesus Jesus Vim me ajudar Ele fez uma promessa Que me ajudaria É só Tu amar Seu nome Meu socorro Minha fortaleza Meu socorro bem presente Na tribulação Está comigo Eu não temerei o mal Jesus Está comigo até o fim Até o fim Fábio Santa Cruz Fábio Santa Cruz Fábio Santa Cruz Nada vai abalar Nada vai abalar A fé que eu tenho em Ti Teu amor É que me acende Me acende Me acende Sei que estás comigo Por isso é Teu clamo Jesus Eu confio na promessa Que estás comigo É só Tu amar Meu escudo Minha fortaleza Meu socorro bem presente Na tripulação Está comigo Eu não temerei o mal Eu não temerei o mal Jesus Está comigo até o fim Meu escudo Minha fortaleza Meu socorro bem presente Meu socorro bem presente Na hora da tripulação Está comigo Está comigo Eu não temerei o mal Jesus Está comigo até o fim Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim